Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Lázaro do canal Natureza em Foco Iniciando aqui mais um super vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui para mais uma pescaria no canal Estamos aqui em um ponto que meu pai conhece E vou estar de vara, pescando de vara E meu pai vai estar mergulhando, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo Nossa segunda pescaria do canal A gente já fez uma pescaria, só que não deu muito certo Nessa o motor falhou Mas agora vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos algum peixinho Para mostrar para vocês, beleza? Já se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o seu like, compartilha e comenta, beleza? Agora fica aí com nossas imagens e vídeos legais E bora comigo! E se inscreve no canal, ativa o sininho 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 Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que sol bonito Tchau, tchau. Olha aí E 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 aí